Olá, aqui quem fala é o Lucas trazendo aqui pra vocês o desafio da semana 5 Siga o mapa do tesouro encontrado nas margens snobis O mapa se encontra ali naquela última casa ali nas margens snobis como vocês estão vendo de fundo E a estrela se encontra ali na colina assombrada Quase que subindo ali pro cruzamento da sucata e no telhadinho desta casa Simplesmente chegue, aperte o quadrado e pronto Assim que você pega a estrela você vai completar o desafio Enfim, esse foi o vídeo, se você gostou do vídeo eu peço que você clique em gostei E se você não for inscrito do canal, se inscreve aí para não perder os próximos vídeos E tchau!